Vocês adoraram aquele mapa separado que eu fiz aqui no Rocket League? Então eu decidi pegar dois mapas, juntar e meio que fazer um mapa com quatro gols. E mano, esse novo modo do Rocket League é insano, véi. Falou tudo, falou tudo. Quer ficar com o carro no drip ainda por um preço muito baixo? Primeiro o link na descrição, RL Exchange. A loja mais barata e confiada do mercado. Bom, pra gravar esse vídeo comigo vai estar o Cyber, o Lute e o Chiba. E durante o vídeo, além da minha tela, vocês vão poder ver a tela deles. E mano, esse modo ficou tão, mas tão da hora que eu acho que realmente poderia ser lançado no Rocket League. E olha, quem sabe um dia, hein? Ah, e vamos, vamos. Ah, Cyber, vamos. Let's go. Oh my God. Ah, só eu pra salvar esse vídeo do RDS com a minha beleza aqui, mano. Que puta, que pariu, hein? Nossa, mano, a gente vai amar a sua carinha. Ah, que é isso. Caga menos, caga menos. Vai subir, vai subir? Ih, cara, vai subir uma pipa. Ih, o Cyber achou que ia subir. Sai! Tem muita coisa nessa vida que a gente acha que vai subir, mas não sobe. Nossa, calma, Chiba. Não é a queda não, Fibada. Chibur, Chiba. Eu não quero fazer o gol. Eu já não sei. Ah, que é isso? Pô, para de me mamar, véi. Nossa, isolou de merenda. Ih, isso aí, dois aí. Me bate de novo, me explode. Cyber, vamos brigar nesse vídeo também? Vamos. Vai tomar no seu cu, seu horrível. Já começa a ser fim, velho, calma. A briga tem que ir embora logo lá. Ah, caga mais. Como você caga, caga mais? Vai, Chiba, pega o conto. Eita, vai, passa reta. Não, o Cyber não consegue, o Cyber não consegue. Errou o passe, eita, vamos junto. Errou? Ai, calma. Golaça. Ah! Boa! Eita, nice! Que isso, Chiba? Calma, bebê, tá nos melhores amigos. Vem pro que o Off Cyber? Mano, porque lá do que a gente faz o gol certo. Ah, ele não é na pistola, né? É isso aqui, é isso aqui, Cyber. Ai. Não, ele não consegue levar até lá, já bateu. Ai, Chiba, urseou. Ai, o Chiba consegue, o Chiba consegue. O derre, derre, derre. Nossa, nossa, isso. Você sabe, vamos jogar aí, velho? Ai, viado. Legal que você aperta a tab e ninguém tem ponto, só o Chiba, mano. É, eu cheguei. Não sei. Literalmente ninguém, velho. Calma, Chiba, não precisa mostrar serviço em vídeo, não, viado. A briga não vai te contra... Puta! Logé, é minha defesa, que eu gosto. Jogou, viado, jogou muito. Obrigado, obrigada. Logé, é logé mais um pouquinho. Pinte! Nossa, você é de roxa. Subiu, subiu, subiu. Tudo que a gente quer que suba, vai subir na hora. Caralho, loot, vamos, loot. Marcha na boneca, marcha no Ki-A, rapaz. Pode ir, Cyberdrain, Dendry, Bain, Bain, Bain. Posso ir, posso ir? Pode, pode. Mano, eu tô, tipo, perdidas, não tô nem de medo, velho. Boa, que passe. Adorei o passe. Ai, ele me bombou, velho. Volto. Aí eu errei. Aí a bola vai ficar aqui. Aí eu vou tirar desse aqui, vou dominar aqui. E dá um passe pra mim, vai. Vai errar de novo. Aí eu vou dar um passe. Aí tu vai, loot. Ai. Errou. Errou de novo. Eu vou jogar muito. Ai, tipo, assim. Ah, tinha outro gol aí. Sorte que ele não é bom, se eu sempre fazia. Oxe, que isso? Ah, deu, deu. Olha o que eu ia ser. O Zé. O Zé. Levou. Sobrou, sobrou, sobrou. Nossa, é vôlei isso aqui? Acabou um non-toque? Nossa, isso, voa. Ai, não. Ah, olha. Nossa. Mentira, não tá. Fake. Nossa, dois, que burra. Ai, João, vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar que tá ficando fácil. Vai, pede, chumbo. Sai, meu, tá me afundando da hora. Ah, tá ligado. Vai defender errado, vai fazer o passe, ó. Falei? Vou, não vou, não vou. Ai, me mamou. Ai. Isso bate, bate. Bate de novo, seu filho da puta. Nossa, eu nasci muito longe, velho. Não. Joga muito. Que bem, tereza. Ah, mano, é sempre esquecido que tem mais um gol. Nossa, mano, só que é o Cyber. Ai. Isso, pinch. Defendi. Sobrou, subiu direto, entrou. Ah, diabos. Que diabos. Que isso, velho, que isso, velho. Consegue dois. Vamos, curte o meu bloco. Isso, velho. Isso, vai. Como frango de mar com uma pra ter sorte. Daqui lá eu não faço gol. Ai. Olha que cor, velho. Não, Sai. Mano, que corno, velho. Ai, sai, Luth. Eu achei que eu tava fazendo gol contra. Eu tô muito perdido. Você é da Odeidred? O meu cérebro não processa. O meu carro na cor laranja e essa pão azul, velho. Passou de dois e o Cyber não sabe mais o que que é. Oxi. Isso vai dar fake kick off. A gente toma logo, Luth. Mano, você é chongo, viado. Você não vai de burro. Oxi, meu Deus. Você fica panguando aí. Você é chonga? Você é chonga, marcha? Aí, ó. Aí, ó. Não faz, não faz. Aí, ó. Tá vendo? É só no geek off, Luth. Não tem segredo, pai. Marcha. Marcha na miséria. Vamos. Ô, Luth, calma, Luth. Pinte. Ai, perdão. Isso, Luth. Ai. Ai. Gosta do Geoflip. Olha o gol que eu tô errando, velho. O bagulho é gigante. Defendi. Opa. Vai sobrar. Ele é ruim, né? É ruim, né? Nossa, Zé. Errou. Vai voltar pra cá. Vai. Vamos lá, hein? Aí. Demaixo, demais. Aqui é só o gol bonito. Aqui é só o gol bonito. Relaxa. Vai, Cyber. Vai. Vai no geek off, Luth, por favor. Vai, rei do Fli-Fli-Fli aí. Meu Deus. O Chibur, você tá lendo, hein? Vai errar. Não, errei. Li-Poco, Li-Poco, Li-Poco. Mano. Li-Poco. Eu não sei se eu comentei. Toma, você. Isso, bate. Ah, desgraçado. Ah, vocês não fazem, não. Não faz, não faz. É o Cyber que tem que dar caixa também. A 3x1 aqui é foda. Eita. Vai, meu CLT preferido. Cuidado que vai levar gol, hein? Nossa. Gol. Que delícia. Pega. Ele ia tirar, tá? Ele ia tirar. Tá abençoado. Ah, ia ser bonito essa play ali, velho. Tá lendo, hein, Paizão? Nossa, é hoje que eu saio do Champion. Nossa. Ah, o viado. Como ele queria dar na trave, velho? Ah, ele queria dar outra coisa. Não é na trave. Por que você quer dar? Qual das trave você queria dar? Eu tô perdido, mano. O mapa, ele é em X, velho. Não sei pra que lado eu vou. Vai, sai. Relaxa, relaxa. Pegou, pegou. Nossa, olha isso. Nossa. Caga. Ô, Luth, vamos ajudar aí, Paizão? Na moral? Tô ajudando, Paizão. Segundo vídeo que tu vai passar vergonha no canal do R2. Não, vamos ajudando. Nossa, é isso aí, Luiz. Mano. Olha o que foi molendo. Sobrou, Saço. Ah, R2. O que você quer tá morto? Nossa, é isso aí. Tirei dele. Que isso? Tirei dele. Tirei dele daqui, ó. Tô fazendo. Colasso. Mano, tu gosta tanto de bola, velho. É só meter a bola nela, não. É, eu acho que não tô entendendo, velho. Calma aí pro lado, Luth. Calma. Ai, sai, Luth, vai. O meu ponto é tão lixo, velho. Ai. Isso, ó. Uuuh, tem que flagar no mundo. Good stopping. Ó, então. Ai, seu... Fake, fake pra ti. Vamos. Ai, Luth, vai. Ai, nossa. Mano, o que que é isso? Eu que tô perdido e o cara que faz o meu conto. Olha. Olha aí. Que disso. Nossa, mano. Esse time de vocês aí entrosou demais, velho. Pô, não deu, não deu, rapaziada. Mano, peraí, peraí. Parando aqui no comecinho do vídeo, velho. Por causa que essa semana vai lançar a sezão nova do Rocket League. E se esse exato vídeo aqui bater 500 comentários, eu vou fazer um sorteio do novo Rocket Pass. E todo mundo que tá assistindo aí vai poder participar. Só precisa responder o comentário fixado, mandando no seu Discord. E eu vou escolher aleatoriamente alguém pra ganhar esse novo passe. Mas bom, agora sim, vamos continuar. Ai, Cyber, vamos? Cyber, ô, nosso time aqui, a gente briga, mas assim... Ixi, aquele Luth lá tá assassinando lá, relaxa lá. Luth, viva aqui que off também no time dele, tá? Ó, já tomaram um. Calma, vai sobrar de novo. Ai. Confio? Eu não confio. Eu faço. Ah, não faz. Olha, se fosse no outro time, eu ia acertar isso aí, velho. É, né? Olha, olha, o Luth aqui. Nossa, velho. Não, ali. Eu tive que ele queria jogar, tá? É. Eita. Aliado, se fosse no meu time ali, ó, o Luth não teria nem acertado esse chute aí. Eu realmente tô com problema de acertar a bola. Tem que mandar pra cá, ó. Entendeu? Prendeu? Vou, vou, vou. De nada, de nada. Eu ensinei, né? Eu mostrei e fiz. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Olha aí, né? O que você tem de cabelo, você tem de inteligência. Olha aí, você me mampou, velho. Galera, eu acho que o R2 não gosta de mim, mano. Olha, olha, que isso! Que isso, Luth? Galera, eu acho que o Luth não gosta de mim, mano. Tá confirmado. Que isso, velho? Mano, a sua energia de fracasso me atrapalha. O que é que essa balança daqui? Olha, que legal. Olha, que delícia pra você, Tiburcio. Ai, Tiburcio. Ah, mano. R2 só assistiu, só, pô. Dormiu. Calma aí, galera. Não dá tab não, hein? Vamos lá, marcha. Olha. Calma. Isso, Cyber. Erra, vai. Nossa, o de mob... Mano, lavou tudo aqui, atravessou a bola. Cyber, Cyber. Aguri, fala. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Não sei, não sei. Boa. Nossa, velho. Eles erram. Eu, eu, eu. O Cyber é boa. Tá fazendo aqui coffee de coca? Ai, gente, calma. Pede tranquila, sem reclamar tanto. É, Luth, não chora tanto, não. Relaxa. Eita, Luth, para, mano. Calma, Luth, não precisa da vida, não, viado. Olha isso, velho. Viado. Isso. Isso, eu tô falando. Mano. Calma, Luth, não é RLCS, não, viado. Eu quero mentir. Eu não quero perder duas vezes, não. Olha. Quanto hit. Vai me levantar ou vai fazer? É o Luth. É o Luth. É o Luth. É o Luth. Ah, ele não tinha. Eu fui bampar, velho. Eu fui bampar ele, velho. Luth, tu é muito fofo, Luth. Tu é muito fofo, sério. Eu adoro pode. Mais um para a contagem. Eu ia falar que no meu time ele não fazia isso, mas ele fazia sim, velho. Calma, vai para a esquerdinha aqui, olha. Vai, que delícia. Não, Luzé. Luzé, mala. Nossa, ainda estou usando erros. Ah, eu tô, mano. Gostou? Ai, então, olha o hit. Ah, então, o Luth erra ali. Eu sou bem. Open. Mentira, brilhou. Ah, você fez o Luth? Nossa, eu posso. Nossa, vai, Luth. Luth do tempo. Nossa, Luth, eu não sei que achei que era outro gol, velho. Erra. É isso? Mentira. Ah, agora foi o Tiber, hein? Tudo junto, velho. Não, se fosse um dedão sem a unha, ele pegava. Olha isso, Cyber. Tudo bom, Cyber? Olha o Tiber aí, Dredd. Ah, Cyber. Pô, mano, tudo bem, mano. Só que foi meio duvidoso, tá ligado? Já fiz, tá? Falei, falei. Vai sobrar, vai sobrar. Ah, não vai, não. Opa, Cyber, meio. Eita, amor. Vai, vai. Isso, vai pra um carro de chumbo. Gostiferito, pô. Não, ele erra, ele erra, ele erra. Põe esse Luth, põe esse Luth. Ai, viado, se meu bagulho dá certo ali, já é. Ai, voa e faz com o contra. Não, eu não. Ah, que eu quei. Eita, jogou mal? Você roubou meu gol, Cyber. Fiquei triste. Olha, já tava no prédio lá atrás, viado. Visionário. Olha. Olha, me bampou e tirou, hein? Já que é assim, nós dá um tap e rouba o celular. Esquerda, 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 esquerda. Nossa Senhora, tira essa bola daqui. Ah, errei. Opa, galera, vamos se bampar mais, tá muito bom. Vamos se bampar mais que tá pouco. Nossa, eu vou te dar um balcinho. Ai, errei. Não certo, tá bom, tá bom, tá bom. Não, meu Deus. Nossa Senhora. Tira aí. Ai, que delícia, eu gosto de bola assim. Nossa, esse balcinho, mano. Não deu pra ler esse balcinho, mano. Mano, é quase erro, hein? Oxi, olha isso, eu vi um foguete. Ah, eu tirava isso aí, mano. Vou fazer uma coisinha aqui, gente. Boa, vai. Muito gol, né? Muito gol. Vamos diminuir os gols deles? Faber, você vai continuar voando aí? Você pode mandar um pra comer? Ah, boa. Vai, 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 vai pro outro lado. Ah, Cyber, não é pra ir, mano. Ah, Cyber, tem isso mesmo. O que é isso? Ah, Cyber. Odei fake ali, mano. O que é isso? Joguei mal. Ó, fake. Vou fazer um fake pra agora. Ó, fake. Eu sou corta-luz, viado. Eu ganho todo kick-off, mano. Nossa, o que é isso? O que é isso? Tem que virar a vida dele ali. Tô nem de medo, velho. Ai, tipo isso, vai pro lado pro outro. Pera aí, mesmo. Ah, nossa, eu joguei, mano. Eu joguei no único... Ó, ó, ó. Ai, que isso? Ô, no meu time, você não faz isso, Lutz. Por quê? Claro, viado, é seu fracasso, velho. Ai, que delícia. Mano. Olha, olha, eu tô falando isso aí. Ah, Cyber, mas aí também é... Meu Deus do céu. Pesamento, mano. Ô, 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 mano, não é possível. Sabe, você vai perder todas nesse vídeo. Tô até vendo. Mano, eu tô falando, velho. Olha, perfeita. Ai, joga, velho. Cara, eu acho que eu sou zicado, mano. Vai, R2, vai. Vem, vem que eu ganho. Manda meia. Ai, Cyber. Fiz. Ai, correio. Não foi, não foi, não foi. Ai, ai. Sai, manda pra cá, manda pra cá. Ah, Cyber. Poxa. Segurei, hein? Gostou do jeito. Curtiu meu bloco? Olha só pra ver. Boa. Deixa, 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 deixa. Filha da... Ô, foi mal, mano. Cuidado, passou aqui. Cara, não foi nem por falta de aviso. Ai, Cyber, faz mais um contra. Faz mais um contra. Obrigado, não tem backboard. Faz mais um contra. Ô, galera, aqui. Tava reto ali, eu tinha que dar um psico. Ô, Lutz, você tá jogando. Muito obrigado. Ô, mil pontos. O que é isso? Entendeu? É, só começar a gravar aqui. Cyber. Boa. Moçou o The Neurones. Olha, olha, Lutz. Que isso? Olha que fácil de ser, T-Bader. Mano, é o dia do Lutz agora, viado. Acabou. Que que aconteceu, mano? O que que aconteceu, Lutz? Quer explicar alguma coisa, velho? Irmão, tem um Cyber me afundando, velho. É um Cyber. Nossa, o Cyber, se tivesse feito mais um contra, ia ficar muito... Não, não. Eu dou fácil agora. Boa, valeu. Obrigado. Boa, Lutz. Ó, deixei no teu pé, paizão. Uhum. Tá tentando fazer contra, mandei pra você. Ó, eu mandei pra ti. Uhum. Aí, o Lutz tirou, segurou. Aí, 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 pro outro lado. Agora foi sequelado a mim, hein? Ah, só agora? Uhum. Ah, velho. Que mentira. Tava fácil de pegar aí, aí, gente. Tava, tava, tava. Agora eu entendi o problema do Lutz, velho. Realmente parece um 3x1, mano. Tô falando, tô falando. Ele só quer... Ele acha que é free play aqui. Deixa, 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 deixa. Claro, paizão. Fake, fake. Boa, boa, boa. Vai sobrar meio, vai sobrar meio. Ah, vai, 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 vai. Ô, o Lutz tá pegando bola que ele não pegou na vida, velho. Boa. Vai errar. Faz gol contra. Ai, eu faço, eu faço. Gol, nossa, velho. Quase. Olha, o quê? Ô, viado. Fizeram uma kumba pra mim, não é possível. Banpei. Ai, isso é boa. Vai, 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 vai. Boa. Não. Gol, nossa. Ai, isso. Viado. Tá uma falta só. Ô, tira uns gols desses otários aí, velho. Vamos tirar alguns, mano. Tira uns dois aí, vai. Ah, vai ser foda, velho. Vamos fazer dois de bamba toda vez, viado. Como é que se faz isso, velho? Ah. Tirei, hein? Bora. Vai, vai. Ah, que isso, velho. Ah, ô, tiba, sai da bola dele. Posso jogar? Ô, tiba, vai pegar boost, viado. Que isso. Ah, que isso, velho. Só pra ter MD3, galera. Fica tranquilo. MD3 com o time se revezando. Cyber, deixa aí open pra ti, viado. Puxi. Ah, o time vai atirar. Calma, velho. Puxi. 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 É que eu ainda não fiz o meu contra, né, velho? Vai, 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 vai pro outro lado. Ai, meu Deus. Vai, levanta essa bola, levanta essa bola. Eu levanto, levanto, levanto. Ai. Uh, golaço. Boa, boa, boa. Não, é isso. Ficou bom falar, cara. Pra mim, a gente ganhou. Pra mim, a gente ganhou. Eu também acho que a gente ganhou. Gol no zero segundos vale como o set. Não concordo que o Luth tava escondendo o jogo do meu time. Não, isso é verdade. O meu time fez 300. Ele não errava tudo que é bola fazer gol contra. Luth, agora é eu e tu, hein, mano. Quero ver se jogaram que nem nessa partida, velho. Bora, então. Bora, bora, bora. Cadê? Ô, Luth, eu e tu? Vamos, marcha. Vixe, agora eu tô com a galinha dos ovos durados aqui, mano. A gente não perde, né? Não, meu mano, Tiburcio. Não, não perde. Ai, Tiburcio. Esse cara é ser Luth, esse cara é ser Luth. Ah, que isso, Luth. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ok, ok, tá jogando bem. Tu, calma, eu faço. Bem, já é. Nossa, mano, você é atirável. Eu acho que eu sou o patinho feio, velho. Tu acha? Tu só acha mesmo? Olha, olha o Luth vindo ali na maldade de atirar, velho. Calma, Luth. Confia, confia, confia. Bom, uá. Chega, moleque, fazer curva no ar ali. Sobrou, 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 sobrou. No, meu Deus. Segurou. Que isso, jogou pra cá. Que isso. Pra que a hora que a gente vai gol? Pra isso aí, meu amor? É pra onde que a gente tá chegando agora, tá ligado? Ah, que isso. Morre e fica calmo. Deixei pra ti aí, parceiro. Tá aí, bons lençóis. Sai, hein? Por favor. Ai, vai, manda fake. Luth, dá fake pro mapa do tamanho de um cubico de uma... Ah, muito baixo, muito baixo. Eita, tá de graça, né, moleque? Ai, bora. Não fazem, não fazem. Ah, que é isso. No problem, no problem, no problem. Vamos na paciência, vai pra aí, vai pra aí. Ai, Luth. Nossa, deu um leg, deu um leg pra mim. Oh, eu vou calma. Ah, Chiba para de jogar bem, hein, Chiba. Boa! Que isso, cara? Matei um. O mais importante foi morta. Pode deixar. Ah, o Chiba nasceu aí, vai chutar pro lado. Oxe, era? Sai, Chongo. Oxe, é no azul que a gente faz gol? Tirei, tirei, tirei. Vai, 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 vai. Golaço. Eita, agora tá open. No problem. Toma. Sim, ele erra. Chuta boa. Nossa, o que que é isso? Vai saber, vai saber, vai saber. Não vai. Ok, foi pro bloco. Opa. Toma, toma. Meu time, a gente tira. Ah, é isso. Que isso, joga muito, joga muito. Eita, Luth, voltou pro banco de reserva aí, mano. 28 pontos. Viado, viado, viado. Não, você torce pra eu não saber o nome da sua mãe, já. Sai, cara. Oxe, ó o fake. O que é o fake? Ó o fake pra fazer isso daí, ó. Ah, mano. É só que o time... É o cara retardado. Vai pro time do dono do vídeo aí pra fazer esse mito aí. Ah, mano. Ai, porra. Ai, porra, vai. Luth, não, Luth. Que que é isso, Luth? Tem dois. Calma, tá suave, tá suave. Tá no meu pé, tá suave. Aqui, ó, já era. Vai. Ai, eu faço, eu vou mandar pro meio. Ah, eu quero tirar. Nossa, eu quase fiz o gol contra. Ai, cara, ai, eu tô de merda, véi. Ai, ai, subiu, só fazer, só fazer, só fazer, só fazer. Ai, nossa. Vai, fala do meu mano, Luth aí, vai. Toma, vai, quero ser. Não, eu sempre respeitei, sempre soube que ia dar bom esse time mate aqui, véi. Olha, 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 olha. Se quiser levantar pro meio, eu faço. Ah, mas aí você descendeu pros caras, mano. Olha o meio aí. Ai, que delícia. Ai, é porçada. Não é, não é, não é. Não é três, não. Só fazer. Ai, ai, moçada. Calma. Fiz. Não. Abbecil, só jogando a bola, véi. Tirei dele. Ai, não me banco. Ai, tá. Galassu. Toma, Toma. Viado, eu tomei muito banco agora, véi. Vem pra sair da bola? Vem pra Luth, posso jogar, posso jogar até a bola? Oh, sai, vai, 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 vai. Ai. Ah, que isso, véi. Cuidado, N. David. Ô, que bomba, mano. Tô com medo. Galassu. Viado, Luth. Não contou a pique, eu tirei o bom. Ainda bem que esse cara cai na minha ranked, véi. Você é louco, véi. Luth, você poderia ter deixado, mano. Eu ia tirar ali, véi. Mas é tudo bem, mano. Não, Luth, tá suave, mano. Fica tranquilo. Remarcha no trampo. Sobrou? Gol. Ah, open. Tá open, Luth. Não erra, não erra. O tipo vai errar? É aqui o gol, é aqui o gol. Não, aí eu tenho vocês. Embaixadinha? Vai que leve. Olha aqui, vai. Não sai da bola. Ah, que isso. Boa. Isso, Luth. Não sai da bola. Ah, Luth. Isso, Luth. Aí você corta o seu ultimate. Ah, não é um pezinho. Vai sobrar. Ai, que moço. Vai, vai. Aí, vamos bater. Fake. Isso é bom, pô, aí, daí, dois, 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 três, graças. Vamos pegar. Você jogou ali, véi. Tá torcendo contra o meu progresso. Deixa, 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 deixa. Aí, ó. Então, pô. Ai, louco, 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 louco. Tá certo, tá? Kick-off, quando a gente estiver junto, pode confiar, mano. Deixa aqui que eu sempre ganho. Pô, jogou muito, hein, Luth. Você é louco, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, mamata de novo. Tô gostando. Eu vou me tacar nas bolas, eu vou pegar esse... NÃO! Ah, não, viado. Viado, eu tinha que fazer um também, né, mano? Eu não tinha feito até agora. Jogaram a bola em mim, mano. Eu tinha que fazer um, véi. Eu tinha que fazer um. Aí, viado. A gente fez isso, né? Ainda bem que eu tô com o Yangs aqui no meu time. Tô jogando a final da RLCS. Valendo um milhão aqui na Gamer's 8. Ai, calma. Luth. Luth, você é muito fofo, sabia? Nossa, que chute bom. Ó, você cai no meu time, você me afunda. Aí, você cai contra mim, você dá a vida, faz quase 3 mil pontos. E depois volta ao normal. Ô! Ai, que isso! É o gol da vida dele. É o gol da vida dele. Jogou muito. Luth, parabéns, mano. Vou ter uma mais shot ali. Mereceu, mereceu, mereceu. Você é louco? Você que é pró-player de free play, eu fiz isso, rapaz. Deixa, 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 deixa. Ai, que delícia. Não, é pro outro lado. Eu sei, Thiago, mas... Ah, tá, eu não sabia. Calma aí, Calabreso, peraí. Ai, olha que... Não dá. Mano, não sabe, não dá, não dá, não sai muito ruim, velho. Eu adoro... Ai, bora. Vamos ver, dois gols que dá. Mano, dá, dá, é dois gols. É dois gols, dois minutos, não tá impossível. Eu vou. Tá, vale que for. Bora, vamos lá, Tiba. Agora é só se... Ruxa na bola do bonito aí, velho. Ó, boa. Calma que ele vai de novo, porque ele é carente. Calma, vai sobrar, vai sobrar, faz, eu não vou conseguir. Só fazer, só fazer, só fazer. Ah... Oi, calma. Pô, tu pareceu um pouco mesmo, agora, fazendo esse baleiro, velho. Ah, que isso. Errou. O Cyber faz cagada, o Cyber faz cagada, eu faço gol. Bora, 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 bora. Só botar mais um. Eu tenho um problema biológico de radar. Mano, o Cyber sempre confunde o lugar certo. Mano, o Cyber sempre confunde o lugar certo. Mano, eu não sei que lado que é. Foi mal, eu caí do berço quando eu era pequeno, mano. Desculpa. Eu ganhei já, eu ganhei já, eu ganhei já. Falei, falei, falei. Ó, ele vai errar. Golaço! Ah, veio. R2, meu. Morri. Hum, nasci logo no lugar errado. Ah, padrão, padrão, padrão. Um padrão, né, rapaziada? Um padrão, né, rapaziada? Uhum, uhum. Marcha. Marcha na bonequinha. Tá bom, filho de primo. Vai, Luth, erra a bola. Deixa no meu pé, na cara do gol. Olha o outro, como voa. Dei fake em todo mundo, e agora eu faço o gol aqui, ó. Eita. Vai, R2. Ah, viado. Não é possível, viado. É, eu falo aí, rapaziada. O Luth tem problema comigo, rapaziada. Putz, eu não gosto de mim, Luth. Sobrou. Pega lá. Pega lá. Ah, pega lá. Vai, vai. Mas não é possível. Tem pouco gol pra errar, né, Luth? Viado, num dia que você fizer o gol que eu fiz ali, brinquei. Ô, se a novo double tap é difícil, viado. Opa, fake. Isso, vai, tira o gol dele. Chuta, 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 chuta. Boa! Black, bora! Mentira, mentira que não entrou. Mano, como que o bagulho não entrou, velho? Como que o bagulho não entrou? Mano, como... Vai, 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 segura aí. Vai. Sabe pra fazer bosta. Sabe pra fazer bosta. Padrão, ó. Ah, mano. Vai, R3, R3, R3. Toma. Toma também. E eu faço aqui de rebote, porque eu jogo mal. Ai, velho, que mentira. Como que aquilo não entrou, velho? Tá torcendo contra o meu progresso. Nossa, era o gol da esperança, velho. Ah, é isso, né? Ainda bem que a galinha dos ovos dourados caiu do meu time aqui, rapaziada. É, não, velho. Pior que é verdade. Nossa, tinha que ter um saldo de gol final, assim. Quantos gols cada um fez, velho. Só de curiosidade. O Duluth tinha que contar os contras e a favor. Nossa, viado. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou te recomendar mais dois. O de cima é o último vídeo que eu postei aqui no canal. E o de baixo é um vídeo num mapa dividido no meio, mano. Esse vídeo ficou sensacional. Inclusive, eu até briguei com o Cyber, mano. Tá bom, velho. A recomendação tá aí, velho. Falou!